Giovanni, nunca busque mais, a partir de hoje esqueça a busca de uma felicidade solitária. Então ao invés de buscar ser feliz, qual que é o seu compromisso assumindo hoje? Fazer a Larissa a mulher mais feliz do mundo. Consequentemente, você será o homem mais feliz do mundo. Do mesmo modo você Larissa, não busque ser feliz sozinha. Compromisso diante do altar, qual é? Fazer o Giovanni o homem mais feliz do mundo. E consequentemente, você será a mulher mais feliz do mundo. Achou que eu não ia te enviar nada hoje. Eu bem que sei que você gosta de uma cartinha. E hoje não poderia faltar. Depois de mais mil dias, finalmente o nosso grande dia chegou. Só nós sabemos o que fizemos para chegar até aqui. Estou chorando, né? Não. Só nós sabemos o quão difícil foi e por tantas vezes achamos que seria impossível. Mas graças a Deus deu tudo certo no final. Foi um caminho torto, cheio de altos e baixos, mas deu certo. Conseguimos, meu amor. Lembre-se sempre, eu estou junto com você para o que deve é. Somos um. Um, 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 um Amém. Amém. Amém.